Fala, fala minha galera linda, fala turma, olha nós aqui na área de bem posta, presidente Sarney Hoje no domingo de carnaval, tem aqui ó, Freedom FM E a gente tá no clima de carnaval aí papai, todo mundo fantasiado já Pra curtir a domingueira especial de carnaval, olha ali o Hulkzão Galera tá montando a Freedom, a gente chegou por aqui Pra fazer os registros e acompanhar este verdadeiro show hoje Pra galera de presidente Sarney em toda a região, Freedom FM na área papai Josimarley, e aí, gostaram aí da fantasia? Te liga aí ó, no clima de carnaval, vem que vem A área de bem posta, presidente Sarney papai Tá na telinha pra você, chega junto, deixa o like, deixa o comentário, vambora Mais uma cobertura diferenciada aí hoje com a Freedom FM no carnaval 2023 No clima, bora Freedom FM A fonte do partente do Brasil DJ Adin Brown O galo do nossa 10 no Brasil Essa é mais uma exclusividade na sequência Ana de束 do Brasil O galo do nosso E a Weidinha do Brasil A Aleluia do Brasil O brilho do céu e a gente O呵ro da gente Eu do céu e o atleta Olha essa pergunta, Marinha Você tem uma boa de portal Sempre O Epitivo Municipal Presidente Sarney Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E no domingo de carnaval a gente tá por aqui na área de bem posta Presidente Sarney Olha a Free VFM ali papai Daqui a pouquinho ali na sede comunitária de bem posta Josimar na área, tamo junto Muito bem, mais um conteúdo diferenciado pra galera Comunidade massa viu, comunidade de bem posta E a gente hoje pra fazer o clima pra galera com a fúria do Brasil Chega junto, te liga porque vai travar meu irmão Vai bombar a sequência furiosa e claro Muito carnaval pra galera, domingo de carnaval a gente tá no clima aí ó Vem O que tá no clima aí? E no clima dos registros aqui da festa de bem posto do Presidente Sarney, olha aí Equipe furiosa Está na área da montagem aqui da Frido Chegamos foi cedo Ontem, infelizmente, não foi possível a gente concluir o nosso trabalho lá na área de Viana Devido ao difícil acesso da estrada vicinal lá que liga para o povoado São Cristóvão Muita lama, cara, e não foi possível o caminhão do Rio passar A galera sabe a estrutura da Frido FM, o caminhão É meio que difícil passar nessas estradas aí, mano Nessas estradas, não só o caminhão da Frido, mas também estava impossibilitado de passar outros veículos Porque a comunidade fechou devido ao estado da estrada Todo mundo reivindicando lá para o prefeito Os responsáveis na região de Viana Fazer aquela estrada que liga até o povoado São Cristóvão e outras comunidades Então não foi possível a Frido FM fazer esse evento lá Mas em breve a gente vai estar organizando um grande evento na área daquelas comunidades ali Regueiras da área de Viana A gente pede até desculpa, mas não foi por nossa culpa Foi realmente por difícil acesso que não dava de passar mesmo Mas aí, ó, a equipe furiosa está na área A galera já está montando aqui na área de precoce com o presidente Sarney Estamos registrando tudo aí, ó A Fúria do Brasil Ela vai dar um show aqui hoje Na sede comunitária para vocês Já tem um paredão montado ali Daqui a pouquinho termina de montar o outro Para a gente registrar também O teste da radiola Bora ver A Fúria do Brasil Vamos lá, Mariana 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 E você é? Você é a razão da minha felicidade Vamos lá, Mariana 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 Música Olha aí, rapaz, quem manda é o homem, já disse O negócio até bonito O negócio até é gostoso aqui, meu irmão Domingo de carnaval aqui na... na segunda grade, bem pô Olha aí, papai Esse bocegão aqui, olha É dembra Dembrau E aí, meu irmão, agora eu estou alegre mesmo Olha que qualidade, papai Aqui está bom demais, muito Vai ficar melhor depois que tiver tudo assadinho e gostosinho E aí, bonitinho Olha aí, ó Menos Vai começar Vai começar o churrascão Vem que bem Olha aí, como é que está de carne ali na área de bem posto E aí, Silas Qualidade, qualidade de carne Carne demais E aí, dembrau E aí, como é que está aí, papai É de carne aí, meu irmão Abraça os churrasqueiros, viu Abraça os churrasqueiros, estou participando E tudo aí, que tem participação Primeira participação, olha como é que está ali, ó Rapaz, o negócio aqui está bonito demais Olha aí, papai Olha, essa daqui é só para a equipe da FURIA aí, ó Essa daí é da equipe da FURIA, né É, essa daí é para nós Olha aí, papai, como é que está o bagulho Esse aqui é bom demais, meu irmão Esse aqui é bonito Esse aqui é gostoso E aí Vamos lá, senhor E aí 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 Parabéns, monavê, teste na frida rolando Sinal é de bem posta 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 Sempre aqui na roça também é o nosso secretário de cultura, grande e branco, esse é moral, tá aqui com a gente, arrastando todas e dando aquele apoio e grande suporte legal pra galera, toca mais uma pedra e na volta vem o frevo, na volta vem a mistura. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?